O lado desse, esta também é tão forte. Este é pequenino. Estas foram pequenos. Esta é maior. A terceira é maior, mas não sei se chega cá. Esta perdeu a velocidade. É assim grande. Mas está apanhado com um contra-ataque. Parece que está a chover aqui. Olha esta. Esta tem de vir. Aquelas estão a perder velocidade. Os outros vão para trás. Vou para trás. Vamos lá. 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 Vamos lá!